Vai pra bola, Peu, vai Zelov, bateu, direto, sobrou, Paulo Vitor! Faz a defesa, o chute foi em cima do goleiro do Grêmio e conseguiu ainda fazer a defesa. Vai pra bola, Peu, vai Zelov, bateu, direto, sobrou, Paulo Vitor! Faz a defesa, o chute foi em cima do goleiro do Grêmio e conseguiu ainda fazer a defesa. Vai pra bola, Peu, vai Zelov, bateu, direto, sobrou, Paulo Vitor! Faz a defesa, o chute foi em cima do goleiro do Grêmio e conseguiu ainda fazer a defesa. Amém! Faz a defesa, o chute foi em cima do goleiro do Grêmio e conseguiu ainda fazer a defesa. Faz a defesa, o chute foi em cima do goleiro do Grêmio e conseguiu ainda fazer a defesa. Obrigado.